Legendas por TIAGO ANDERSON Você também pode olhar em todas as direções, não se preocupe, não há octopuses ou sirens aqui Para saber exatamente onde você está, você precisa de um bom chart de navio Aqui na área há 60 tausas, espanhol, inglês, francês e essas bolsas de dinheiro E, claro, piratas de todo o mundo Vamos ver os tausas aqui O jogo tem uns gráficos muito bonitos Vamos lá, chart here are 60 tausas, Spanish em inglês, ah tá, ele está se falando sobre o jogo Vamos para a torre, né Fort Royale aliás É tão simples como isso Um convoy consiste em mais de 10 equipamentos, mas para você, um é bom para agora Até que você possa contratar avaliadores e um bom capitão, você vai ter que mostrar que você pode lidar com você Seja uma olhada Veja as diferentes partes do convoy Vamos lá, vou mostrar outras partes Vamos lá, vou mostrar outras partes O convoy Vai ter em espanhol, tá Para quem nós que somos português, não está confirmado, mas em espanhol, confirmado Mas em espanhol, confirmado Ou tivesse os capitão Ou tivesse os capitão Não estamos viajando por aqui para divertir É sobre trade entre as cidades E commodities E gold É no commodities É aqui que a gente pode comercializar o que a gente traz Pode vender, pode comprar Acho que tudo fica no commodities aqui Ordem de trade Então pelo commodities a gente abrir o diálogo para o comércio Selece a cidade de Port Royale para abrir o diálogo de cidade Mas selecione a toda cidade Não tem uma única educação Então não zoom em muito longe Uma cidade tem nada sem seus habitantes Estas consistem de trabalhadores e suas famílias Os trabalhadores trabalham em negócios e em farmácia E produzem as commodities Está toda descrição de tudo aqui O bom homem gosta de chegar em uma atitude Mas é muito importante que os habitantes Estão satisfeitos Porque se não for, eles simplesmente vão fugir O suporte de commodities O suporte de commodities joga a maior parte da satisfação Bacana hein Agora escolha a cidade de produção Claro Toda cidade também produz suas próprias commodities A maior parte de 7 diferentes Mas as pessoas querem mais E isso é onde o trade entra em jogo E o seu convoy Isso traz as pessoas O que elas não podem produzir Elas estão maiores do que Selece o trade entre a cidade e o convoy Aqui ó Tá vendo aqui a barraca O desenho já mostra que Daqui você compra para o seu barco E vice-versa né Daqui ó Tu compra da barraca Vamos clicar aqui Aqui tem da casa para o barco Vamos vendo por um aqui E aí eles ficam desatisfeitos Cada item também mostra a produção Consumência E o preço atual O preço atual O preço atual É a produção Atual E o preço atual O dia que cai né Acho que a produção Não sei aqui Vamos lá X Ah tá aqui são os Ah tá aqui são os Isso faz sentido, não é? Então as commodities produzidas em uma cidade Normalmente são bastante caras Eu imagino que quando está no vermelho A produção É Diminui conforme a época Daí o preço Aumenta né Como acontece na real também Produção em alta Preço embaixo Produção em baixa Preço em alta Vamos dando a gente clicar aqui Vamos lá Ah não Só tá mostrando e tá explicando Selecione o grain E compre 20 barril Selecione o grain Para comprar 20 barril Ó Ó Ah tá Você tem que segurar o botão esquerdo Daqui você Faz o manejo Aí solta Ele já compra Aqui Já entrou no meu comodice Aqui Aqui Já entrou no meu comodice Aqui Muito bom Fecha o diálogo Agora vamos Para outra cidade Ah tá Eu vou vender pra cá né Tá mandando ficar aqui Sendo seus convois Lá Convois Lá Lá Opa Ó Ó os ingleses Aí Peraí que eu tô no tutorial Não vai me atacar não Um barquinho de pescador Aqui meu Deve ter certeza Que toda a cidade Selecione Quando você enviar um convoi lá Depois de tudo Ele é suposto Dock no arbor E não Selecione fora da cidade Ah O control Aqui Explicando aqui embaixo O control Você vai Clicando Ele vai É Criando os pontos Que você vai seguir Tipo Posso vim pra cá E depois vim pra cá O control Peraí Pausa Não dá pra pausar não Mandou vim pra cá Pô Tortuga Ali não tem nada a ver Com o que eu Ficam voz Tem muita coisinha aqui ó Muita coisa bacana Tirar aqui É Um jeito de Seguir meu barco Bom Vamos continuar O tutorial É isso aí ó Veio pra cá E depois veio pra cá O waypoints Ele segue os waypoints certinho Vamos lá cheguei Ficar aqui agora Vai Vai Cheguei em Tortuga Não Cheguei em Tortuga Não Tem que ter a licença de trading A licença de Dialogar né É então Aqui ó Aqui que põe nessa torre Tal Trade licença Vale 10 mil 10 mil 10 mil Caraca é caro hein Eu tenho 25 mil no cancha Tem que comprar a licença Pra você poder comerciar Comercializar com a cidade Vendi ó Vendi ó Tinha 20 Ganhei mil Eu esqueci de olhar lá Quanto que eu ganhei Mas Tutorial né Provavelmente Eu ganhei mais do que gastei Que lá eu comprei por 40 e pouco Aqui tá vendendo por 72 Agora a lição para criar o trade automático E fazer isso que eu fiz no anual Deixar Porque a inteligência Faz a rota automática Que ele faça tudo isso Automaticamente Por exemplo Em Port Royal Eles precisam de arraba Compra 50 unidades E voltem ao Port Royal Há trabalho para ser feito No navio 50 unidades Que? Wood É madeira 50 unidades Caraca Madeira a cara do caramba Vem Vou botar para Port Royal Vamos colocar nos pontos aqui É pessoal Tem como você descobrir onde tá seu transporte Ficando nessa flechinha aqui né Se tiver mais de um Ele vai Pulando de um Para o outro Tá chegando aqui na Port Royal O que é isso? São os efeitos sonoros do... As fábrica aí de... Destilharia de rum A setinha tá mostrando aqui ó 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 Pelo que eu entendi Eu acho que... Conforme viagens e tal Vai se deteriorando os seus barcos Então você tem que sempre tá reparando eles né Aí aqui ó De 100% ele já Deteriorou 7... 0,7% Vamo lá reparar Compra um novo vessel E sai daqui por agora Tá mandando eu comprar aí Ô louco Tá mandando um pedaço x né A gente não seguiu o tutorial A gente não seguiu o tutorial New vessel, Existing Convoi É isso aí Não mudei Eu comprei um novo né Slup Slup Quem manja de... Barco aí sabe qual é o Slup Snoder Né Tem jogos que já Jogos de barcos conhecidos aí Tem todos esses nomes aí Os modelos... Conhecidos Quando você come across Uma dessas Info-icons Você pode usar Para abrir as Apropriadas Pages No manual Para os mercantes caribais Prova-se 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 Info-incos Bom Tem mais... Tem mais... Mais pessoas no navio Mais trabalhadores Tem mais... Mais pessoas no navio Mais trabalhadores É Tem toda a informação Aqui é uma wiki Tipos e tricks Né Tem muita coisa aqui Ó Né Tem bastante... Informação aqui Pra você Se dar bem no jogo Não ficar perdido Ok Você tem os básicos Eu espero Mas tem muitas pessoas Outro Estão esperando Para fazer um Rookie Como você Parar a placa Então eu recomendo Minhas outras Classes também Não se preocupe Eles são maiores Um jogo básico Do game Jogo Muito bom aí Jogo que será lançado Sairá do beta Será lançado Oficialmente No dia 25 Do nove Que é 25 do Meio de setembro Deste ano Então bora Curtir Compartilha Segue meus canais Pra dar aquela Forcinha aí De mais gameplays E mais jogos Antecipadamente Mostrado Pra vocês Antes do jogo Sair de lançamento A gente já mostra aqui E pra isso Preciso que vocês Continuem Compartilhando Curtindo E se inscrevendo No canal Valeu Até o próximo tutorial E jogo De Port Royale 4 Tchau 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 O que é isso? O que é isso?